Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer Sem segundas intenções, sem tocar, sem bichar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura, é cena proibida e mantém possura Depois na meia noite é filme com censura Sensualidade pura, a gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura, gosta de fazer um Tá, 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 tum, tum Quicando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum, tum Quicando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento, tá, tá, tum, tum, tum Vai mexendo o bumbum, faz um movimento no talento, tá, tá, tum, tum Pra cantar essa canção comigo, minhas coleguinhas, Simone Simar Tamo junto, Kevinho! Quem diria, hein? Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer Então mexe! Sem segundas, intenções, sem tocar, sem beijar, ela não vai se envolver A gata é uma loucura, vai ser na proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura A gata é uma loucura, vai ser na proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tum, tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum, tum, ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Gosta de fazer o tá, 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 tum, tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum, tum, ficando e mostrando É, minhas coleguinhas, isso é hit É uma delícia que é nítio Eu só tenho uma coisa pra falar, fio Tá, tá, tum, tum Essa já foi, fio